Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça do nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sou aqui do canal Vitrínico, Tricô e Crochê, e hoje eu vim apresentar para vocês mais estampinhas de panos de prato da nossa parceria com a Tati Crochê. Vou mostrar as estampas novas aqui, que chegaram aqui, que eu fui recebida no mês de setembro, vocês vão gostar, vão amar. Olha só, ela mandou para mim, acho que foram oito estampas novas. Cavalinho, olha que lindo esse aqui com arco-íris, todo colorido, olha, e como eu tenho falado, é bem colorido as estampas dela, né? Então, dá para você fazer bastante, trabalhar bem aqui, sabe aquele, tem um biquinho aí no canal, que é de square, que é de florzinho, que dá para você, eu fiz ele só com uma cor, com duas cores, né? Mas dá para você fazer colorido, então, eu tenho um pouco de restinho de linha nele, o que eu vou fazer? Faço biquinho colorido de square, olha só, essa do cavalinho, essa da galinha, olha que coisa mais linda, né? Dá a impressão que é aplicação, que é bem os pontinhos assim, ó, dá a impressão que foi aplicado. Olha só, muito lindo, suas clientes vão amar. Olha só esse aqui, esse aqui da Joaninha, é Joaninha? Não, é uma abelhinha, olha só, da abelhinha, olha que coisa linda, que fofura, né? Hum, deixa eu ver. Olha só esse aqui dos porquinhos, olha os gulosinhos comendo aqui, que gostosinho, né? Vocês vão amar mesmo. E olha só, um diferencial aqui também, que eu tenho visto também, que eu trabalho bastante tempo com pano de prato, né? E no da Tati Crochê, a costura dela é bem feitinha, tá vendo? É uma costura reta, bem feitinha, e não desmancha, o pano é grosso, não é aquele pano fino, ele é 100% algodão, o tamanho dele é ótimo, é, deixa eu ver aqui a medida que toda vez eu esqueço, é 42 por 65, é uma medida perfeita, é um tamanho ótimo pra você trabalhar. Olha só, essa aqui da galinhazinha, do galo, esse que é o galo, olha só, quanta gama de cores, quantas cores dá pra você fazer. E também, sabe aquele pano que às vezes você vai fazer o caseado, você termina machucando o dedo, tão ruim que ele é pra fazer o caseado, né? O da Tati não, esse aqui, ele é ótimo pra você fazer o caseado, o trabalho rende, porque você não vai furar o dedo, não vai machucar o seu dedinho. Olha só, esse da galinha, agora sim é da galinha, né? A gente confundiu do galo com a galinha, olha o da galinha. O da galinha eu já tenho, já tem até um bico no canal com esse, com essa estampa, vocês vão gostar, tá? Olha só que lindos, né? Um mais lindo que o outro. Meninas, eu me apaixonei, agora só falta tempo pra trabalhar, porque trabalho nós temos, não tá tempo, né? Olha só que lindo esse, parece que foi pintado a mão, né? Essa estampa aqui, eu quando eu vi, eu me apaixonei, me apaixonei mesmo, olha só que linda. Com bico abacaxi aqui, nossa, vai ficar perfeito, vai ficar maravilhoso. Ou um bico de carreira única também, olha, né? E a última é essa aqui, olha que maravilha, é a última. Olha só, que linda também, a xiclinha, essa aqui é um pouquinho mais clean, né? Mais delicadinha, pras meninas que gostam de coisinha mais delicada, né? Tá ótimo. Então, quando a gente é assim, trabalha com venga, nós temos cliente por todos os gostos, né? Cliente mais assim, que gosta de uma gama de cores, cliente que gosta de umas coisinhas mais delicadas, cliente que gosta assim, ah, eu quero chegar chegando, quero colocar esse pano na minha cozinha e paquitar. Tem essas também. E gosto é gosto, né? Cada um tem o seu gosto, né? Eu sei que todas estão perfeitas, maravilhosas. Então, pessoal, e vocês sabem que nós temos a parceria com ela, né? Então, se você quiser adquirir esses panos, você chega lá no site que eu vou deixar aí o link pra você adquirir esses panos. E ela coloca estampas novas, todas as semanas tem estampas novas, tá ok? Uma mais bonita que a outra. Então, você vai ter uma gama de panos bem abrangente para oferecer pras suas clientes. Você chegando lá, através aqui do canal, falando pra ela, Tati, eu gostei das estampas que a Leila apresentou lá e eu vim pelo canal dela. Você chegando lá falando, olha, eu vim pelo canal Vitrino Gotricor e Crochê da Leila. Ela falou que você vai dar dois panos de prato na minha primeira compra. É verdade? Ela vai falar que sim. Aí você vai adquirir a sua compra e vai levar de brinde dois panos de prato. Olha só que gostoso. Ao invés de você ganhar dez, você vai pagar por dez, vai levar dois. Ao invés de você levar vinte, você vai pagar vinte, mas vai levar dois. Então, por aí, vinte e dois, quer dizer, né? Então, você vai gostar. Então, você vai... Eu vou comprar de novo, Leila? Vai, porque vale a pena. Eu sou a cliente... As minhas clientes estão amando a qualidade desse tecido, a qualidade desse pano de prato. Ele é 100% algodão, seca muito bem, né? Aí, as estampas são lindas, maravilhosas. Vocês vão gostar mesmo. Então, eu tô indicando a Tati Crochê pra vocês comparem paninhos dela, tá? E lembrando, se você falar que veio aqui pelo canal, você vai ganhar dois paninhos a mais na sua primeira compra, tá bom? Então, eu vou deixar também o link pra vocês comprarem o paninho de prato. Também vou deixar o link da playlist de barradinhos de paninho de prato pra vocês terem uma ideia e fazerem um mais lindo que o outro, tá? Nós estamos com uma playlist aí de barradinhos maravilhosas, lindas. Barradinhos maravilhosos. Eu acho que nós estamos com 20 barradinhos, eu não tenho certeza, mas 20 barradinhos aonde você vai poder agradar qualquer tipo de cliente. Ah, eu tenho uma cliente que gosta de um barradinho mais simples. Temos barradinho simples. Ah, ela gosta de um barradinho mais glamuroso. Temos um barradinho glamuroso. Ah, ela gosta dos dois. Temos os dois, você pode poder fazer os dois, tá bom? E lembrando, se você não é inscrito aí no canal, nós estamos no rumo a 4 mil inscritos. Aproveita, vem fazer parte da nossa família, se inscreve aí e vem fazer parte da nossa família já, que nós estamos quase lá chegando aos 4 mil inscritos. Vem cá você também que você vai me ajudar a chegar a esses 4 mil inscritos, tá ok? Deixa o sininho, não esquece de ativar o sininho. Tanto se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, estiver assistindo esse vídeo pelo seu PC, aonde você estiver assistindo esse vídeo, vai lá no seu sininho e ativa a notificação. Porque aí o YouTube vai saber que toda vez que tiver um vídeo aqui no meu canal, você quer ser notificada. Aí ele vai mandar a notificação pra você e na hora que você tiver o seu tempinho livre, você vai lá e vai assistir o nosso vídeo, tá bom? Então, meninas, como eu falei pra vocês, é um vídeo rápido, vapt-vapt, rapidinho. Porque eu tava fazendo outras coisas lá, mas eu falei, quando chegou esses panos, eu falei, meu Deus do céu, um mais lindo que o outro. Eu tenho que ir lá fazer esse vídeo e mostrar minhas inscritas lá, pros meus inscritos, né? E dar essa dica mais uma vez aí dos paninhos da Tati, porque pra ganhar dinheiro pro final do ano, mulherada. Porque nós precisamos fazer bastante paninho aí, ó, e ganhar um dinheirinho, né? Que nem eu tenho uma amiga que ela fala, vamos fazer paninho pra ganhar dinheirinho. E nesse dinheirinho, ó, dá um dinheirinho razoável pro seu final de ano, né? Então, meninas e meninos, vou deixar o link aí, tanto da playlist dos barradinhos, quanto o link pra vocês adquirirem a compra. Agora, chegando lá, fala que viu pelo canal aqui, você vai ganhar dois paninhos de praco na sua primeira compra, tá bom? Então, por isso, por hoje é só. Por isso que eu vim rapidinho aqui com vocês, só pra dar essa dica pra vocês e mostrar os meus recebidos do mês de setembro, com a nossa parceria. E agradecer a cada um de vocês por ter parado esse tempinho aqui e vim olhar esse vídeo, esse micro vídeo aqui comigo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe vocês e não esquece, inscreva aí no canal. Aí, fazendo esse esbarradinho aqui pela nossa playlist aí, pra você adquirir lá o paninho com a Tati e fazer pela nossa playlist, manda foto pra mim pelo e-mail leilamatoscrochê, arroba de e-mail.com Vou amar colocar sua foto tanto lá na minha página, quanto lá no meu Instagram e marcar você, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Fique ligadinho nas próximas aulas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho